Ele é bandido e minha chota gostar de ele Ele é bandido e comigo é envolvido Se viciou na sentada da pipoquinha Me mostra a peça que eu fico molhado Moro Dixi, fizeram porção arrogante Esqueceram porção tchugu, 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 tchang Líder da tropa do bicho, Irasulino João, vim das corna, bagulha que não tem rabo Tá bom, vou te pegar, mano já nas corregas, tempo que abo O problema é molho Problema é molho Problema é molho Problema é molho Afinal é guai 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 Mo filho ta' leco Provou o molho do choco Pra molho do choco 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 Mãe não tem se diga João, tá escolando a grana que não tem rabo Rapá, vou te explicar, mas mudé na escorrega Vem pro quiabo Papá, salí Dale, jola Si é o que faz Dale, jola Sali Cumpayan Dale, jola Mambo até o junto Dale, jola Um problema é molho Problema molho Próximo amor Ay, se Guai, guai Guai, guai Guai, guai Detox Produções, o blogger das novidades